Carregada de leite, leite cru. Amigos, amigas, visitantes do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, infelizmente, trazemos uma notícia triste aqui. Um caminhoneiro de 60 anos de idade faleceu após sofrer um mal súbito na manhã da última quarta-feira, dia 15, na cidade de Patos de Minas, aqui em Minas Gerais. Ele transitava pela avenida JK quando teria desmaiado e batido em uma árvore. Equipes de resgate foram acionadas, mas o caminhoneiro já estava sem vida. Esse acidente aconteceu por volta de 5h30, 6h da manhã, e como vocês ouviram o rapaz falar aí, a carreta estava carregada de leite, que ele tinha carregado aí mesmo na cidade, em Patos de Minas, e estava levando para Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Testemunhas que presenciaram o acidente acionaram imediatamente as equipes de socorro. Mas, infelizmente, quando os profissionais do SAMU chegaram ao local, o caminhoneiro Onofre Amário Teixeira, de 60 anos de idade, já se encontrava sem vida. A polícia militar esteve no local, registrou a ocorrência e o corpo de Onofre foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para que seja constatada a causa da morte. E se vocês olharem bem as imagens, pessoal, vocês vão ver que o Onofre, ele foi profissional até na hora de partir. Provavelmente começou a se sentir mal e ao perceber que ia desmaiar, deve ter virado a direção para o lado esquerdo, onde pegou na árvore e subiu no canteiro até parar. Não bateu em nenhum carro, não atingiu ninguém e partiu com dever cumprido. E nós aqui do canal Portal Rodoviário nos solidarizamos com todos os familiares e amigos do caminhoneiro Onofre. E que vocês tenham muita força e muita fé para suportar essa triste partida. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.